Canal Ralph mais 10, paródias diariamente, se inscreve no canal Paródia no improviso hein, deixa seu like Bastante preocupado com o papai Cris Só eles jogam nesse mediocrite time Estão jogando mal, não criticam o real Só que os cara não jogam pra periça fazendo corpo mole Deleale vem com a bola, olha o próximo gol Fugou Tottenham e não, não teve sorte Deleale não tem dó de loco Os cara fazem corpo mole Jornais relatam na capa sua tristeza Cadê a realeza, coroa do rei caiu da cabeça Tão todas as alarmas na capa do jornal Sérgio, Ramos, Cristin com a cara E Dina, Debbie, mental Agora os cara querendo culpar O melhor lateral a jogar Joga bola, ele dribla Ele tem os cabelos bonitos, pode usar shampoo Já chorei, sabe como é, se me quer né Mas fica de pé na rua, faço gol, dou um chuto Tipo o Pelé, CR7 do meu time, você quer né Quem não quer Zé, assuma aí véi Fala aí como é, como é Porque o CR7 joga muito, tá ligado Meu parceiro, você sabe como é O cara quer pegar a bola Ele dribla, joga muito Olha aqui o mão jogando O cara é bonito, vai dribá, vai dribá todo mundo Vai ficar no chão, olha que culpão Esse cara é rica, ele não é não O Marcelo reclama com os caras bonitos Porque ele não joga com o bolão Fala de um cauxo, eu era o bruxo Então fala pra eles que tu é Fala de conforto, ela é campeão do mundo Não acha coisa que tu quer O bagulho tá louco, parceiro Avisa aqui, aqui é o papai Eu vou mostrar pra multidão que sentiram Saudade do CR7 e do Messi já Olha mais um gol do Tottenham em CR7 Está em torno dos jornais, é só a TV ligar Você vai ver o Marcelo bola nas costas, leva Sei que você só pensa, pensa, pensa Em vencer, mas é tarde Muito tarde A sacada o real tá aposentado e não aguentava a correria Por isso que ele escorria, corria e não conseguia Dele a libertia, ia pra cima a todo momento Tá conseguindo ou não? Tá conseguindo ou não? Não tô podendo, ó Alô? Tá tranquilo? Tá favorável? Avisa lá que o Real foi goleador Foi goleador No refrão, cara, no refrão assim, ó Olha mais um gol do Tottenham em CR7 Está em torno dos jornais, é só a TV ligar Você vai ver o Marcelo bola nas costas, leva Sei que você só pensa, 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 pensa E vencer, mas é tarde Muito tarde Bastante preocupado com o Papai Cris Sou ele jogando esse mediocri time Estão jogando mal Não critico o Real Só que os caras não jogam pro peguinista Fazendo o corpo mole dele Ele fica a bola, olha o próximo gol Salve rapaziada Aqui é o Ralph do canal Ralph mais 10 Se você está curtindo essa série de paródia no canal Eu peço que você deixe um like, compartilha pros seus amigos Clique em gostei E se você não é inscrito, meu bom Se inscreve no canal Que semana que vem tem mais, demorou? Tamo junto E é nóis Valeu Valeu Xa la 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 ya O X está por vir, vamos comemorar Xa la 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 ya